A vida é moldada em segundos, mas nossa evolução é contínua. O engenheiro que pensa no futuro, além de projetar carros e moradias, molda sonhos. O agricultor conectado, além de cultivar alimentos, molda uma produção mais sustentável. O médico que vai além de salvar vidas, molda nossa longevidade. O empresário, mais que gerar empregos e renda, está moldando uma sociedade melhor. Assim como uma criança, que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. No meio disso tudo, o aço-guerdal, elemento sempre presente e indispensável. Parceiro Flexível Visionário Gerdau, o futuro se molda.